Casa de Alvenaria no bairro Badenford em Blumenau Com cerca de 80 metros quadrados Ela possui Cozinha Banheiro social Aqui a sala de estar Um quarto Aqui outro quarto E por fim o terceiro quarto Temos este espaço de varandão e garagem Aqui atrás a área de serviço O terreno tem 594 metros quadrados Agende uma visita 0800 047 0101